O Acre conseguiu vacinar contra a gripe mais de 95% da população idosa acima de 60 anos. O balanço da campanha de vacinação foi divulgado nesta manhã pela Secretaria Estadual de Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe em idosos com mais de 60 anos começou no dia 25 de abril. A mobilização estendeu-se até 8 de maio em todo o país. Mais de 22 milhões de doses foram distribuídas por 65 mil postos de vacinação. A meta era atingir 80% da população idosa. Mas de acordo com o balanço divulgado pelas autoridades de saúde, foram vacinadas 15.786.716 pessoas, que correspondem a 81,26%. Na região norte, o índice alcançou 89,79%. O Acre foi o estado que apresentou a terceira maior cobertura com 95,03%. Dos 42.241 idosos existentes no estado, 40.147 foram vacinados. Nesta sexta-feira, os profissionais da imprensa também foram imunizados. Segundo o secretário de saúde, quem ainda não foi vacinado pode procurar uma unidade de saúde. O Acre está de parabéns, estamos muito contentes com isso, mas mais do que isso, todos os municípios conseguiram também atingir suas metas. Então, o Acre, todos os municípios do Acre estão de parabéns a essa grande mobilização, essa grande ação em prol da saúde pública do estado, que tem o reforço do governo através do Pró-Município, através de todas essas ações de reforço das ações básicas de saúde que já estão surtindo esse efeito. Ainda há vacina disponível? Ainda há vacina disponível, ela vai ser disponibilizada a partir de agora para os profissionais que, enfim, tratam as pessoas, por exemplo, os profissionais de saúde receberão ou, se quiserem, terão essa vacina à disposição e os profissionais que, de alguma forma, têm contato ou têm exposição maior. Então, a partir de agora, podem procurar as unidades de saúde para fazer a vacinação.